E aí pessoal, mais uma casa abandonada aí pra vocês, hoje estou na região aqui de Alvorada do Sul, filmando aí pra vocês mais uns locais abandonados, e olha o que eu achei aqui, mais uma casa abandonada. Vamos dar uma olhadinha? Vamos entrar em mais uma casa abandonada. Então pessoal, eu quero pedir a você aí que não é inscrito, já se inscreva aí na TV Pardal, se você estiver gostando já deixa o like aí pra mim. Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu hipóteo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal... Comente, compartilhe o vídeo, aqui uma mesa, uma mesa antiga aí, caída aí no chão. Está com a perna quebrada... Degrauzinho aqui, ó... A casa não é pequena não, é uma casa meio grande, hein? Até que é grandinha, ó, a pia... Pia quebrada... Olha o banheiro... Corrente aí, pra fechar o banheiro quando entra, e tramela pra fechar ele por fora, hein? Nossa, que banheiro, que local assustador... Esse deu medo, tô toda arrepiado, hein? Rapaz, que lugar é esse? Ali uma... Uma lagartixa, ó... Aqui mais um quarto E esse quarto é duplo Ó... Uma folhinha Aí, ó... Alvorada do Sul, ó... Supermercado Alvorada Fazendo um jabá aqui pro supermercado Alvorada, aí de Alvorada do Sul, hein? Vamos ver o ano desse... Dessa folhinha, eu ainda não enxerguei Vamos ver... Enxerguei agora, aqui, ó... 2015 É, não é... Tão antiga a folhinha, né? Mais um cômodo aqui Aqui um ninho... Um ninho de sabiá caído Então, pessoal, hoje eu tô sem comentarista Tô viajando aqui pra essa região aqui Região de Alvorada Alvorada do Sul, aí E meus comentaristas Estão todos trabalhando Acabei vindo sozinho, aí Mas... Não poderia deixar de filmar pra vocês aí Esses locais, tá? Um abraço a todos os nossos amigos inscritos Lembrando vocês Que... Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais uma aventura aí pra vocês Mais um vídeo aí Nesses locais aí Antigos locais abandonados Só deρά eu lhe vendo Tô la próxima T pointa Etpat T cud T